Rapaziada, antes de eu deixar o vídeo da conta rolando pra vocês, beleza? Eu quero tá falando que é o seguinte Pra você tá ganhando essa conta, cara, vou ser aqui bem rápido Pra você tá ganhando essa conta, só você deixar o like 100 inscritos do canal, beleza? E comentar aí, hashtag eu quero E é obrigatório, entendeu? Pra você participar do sorteio, que você me siga no Instagram, cara Vou deixar o link do Instagram na descrição Então é só você clicar no link da descrição Que vai ter Instagram, você vai me seguir lá E vai me mandar um direct Porque você quer tá ganhando a conta, beleza? É nóis, mano, ó E fica com o vídeozão da conta aí Vou deixar o vídeo se repetir um monte de vez Pra vocês verem a conta, mano, e gostar, entendeu? Comenta o que você acha da conta também E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto